Oi, gente! Tudo bem com vocês? Vamos hoje aprender a desenhar um coelho nessa época de Páscoa gostosa, maravilhosa. Um coelhinho. Aprender a desenhar um coelhinho cai bem, né? Vamos lá! Eu vou ensinar um coelho de um jeito muito, muito, muito fácil. Espero que todos vocês gostem. O que nós vamos precisar fazer? Nós vamos começar a aprender se utilizando de uma forma oval e uma forma circular. A forma oval é pra fazer o rostinho dele. Então, aqui, o ovinho, né? O ovinho de Páscoa, pra fazer já a cabecinha do nosso coelhinho. E depois... Depois é usar um círculo, tá bom? A gente vai pegar aqui e vai fazer um círculo pra fazer o corpinho do nosso coelhinho. Ficou parecendo, mais ou menos, um número 8, não foi, pessoal? Então, a gente tem ali uma forma oval e um círculo pra fazer a cabecinha e o corpinho do coelhinho. Lembrando que a gente só junta um pedacinho dos dois pra ficar parecendo o número 8. O rostinho do nosso coelhinho vai ficar de cá. Então, a gente vai fazer as orelhinhas aqui, mais ou menos. E aqui, a outra orelhinha do nosso coelho. A orelhinha, você já pode, assim, quem quiser fazer um detalhezinho. Pra fazer a orelhinha do coelho. O que que nós podemos fazer agora? Bom, nosso coelhinho vai estar virado pro lado de cá. O que que nós podemos fazer? Nós podemos fazer o bigodinho dele, né? O narizinho com o bigodinho. E os dentinhos do nosso coelhinho. Olha só, já tá tomando forma. Depois, a gente acerta, né? As linhas direitinho. Faça de leve. Não aperta muito o lápis. Porque, se caso você errar, fica difícil apagar. Depois, na hora que você ver que a forma do coelhinho tá ficando certinha, do jeito que você quer. Aí, você começa a apagar. E fazer mais forte, né? Faz mais forte, depois apaga o que deu errado. Tá? Mas, de começo, não faz muito forte, não. Pode ser que a gente erre alguma coisinha. Depois, a gente vai fazer o olhinho do nosso coelhinho. Narizinho. Bigodinho. Agora, a gente vai fazer o olhinho. O olhinho pode fazer, tipo, uma gotinha de ponta cabeça. Que vai ficar uma gracinha. Eu acho que você pode aumentar aqui, diminuir. Fazer do jeitinho que você achar mais legal. Faz a sobrancelha desse lado. Vou fazer um olhinho aqui, do outro lado, agora. Desse lado aqui, como ele tá olhando meio de perfil, vai dar pra desenhar o olhinho inteiro. Então, ele morre ali na metade. Se ficou tortinho, apaga, faz de novo. Depois, o que nós vamos fazer? Nós vamos desenhar aqui a patinha, né? Do coelhinho. Aqui, a gente pode fazer uma. Quase no meio do círculo, a gente pode fazer uma patinha. E aqui, olha, puxando pertinho do pescoço, a gente pode fazer outra patinha. Eu vou fazer o coelhinho segurando um ovo de páscoa. Vamos fazer os pezinhos desse coelho, tá bom? Aqui nesse canto, a gente puxa uma patinha. Também numa forma meio ovalada, né? E de cá, a gente puxa a outra patinha desse coelhinho. Muito bem. Agora, a gente vai fazer o rabicózinho desse coelhinho ali, né? O rabinho dele. O pompomzinho aqui. Muito bem. Se você errou alguma coisa, não tem problema. Agora, a gente vai contornar o nosso coelho e deixar as linhas firmes, tá bom? E vamos colorir, então, pessoal? Tchau! 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 Tchau!